Dance se souber Papu, 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 vega Papu, 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 vega Vega papu, 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 v pau Uhwha, le-lek, 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 le-lek A faquinha peda, porra Vai, toma-toma toma-toma Isso é pique de verão É reserva, manda pra tu Toma tapa, cachorra Toma tapa, não tomou Toma tapa, cachorra Pouco, eu sou cachorra e ninguém humilde Cê tá com força, cê tá num macete Felupi lança pra ela Essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de um lobezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de um lobezinho Quero de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pega de frente, você passa mal Quero de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pega de frente, você passa mal Lorena gostosa do 085 Don't get lost cause I'm waiting Summer feelings are waiting, boy You and me is more than a hundred miles You and me is more than the grace Uma solução Em vez de você, fica pensando leve Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Cinco, tenho um presente pra Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Let's go, baby! Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Minha postura quebra quando ela me olha assim Quicando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso ela perde Mas pode deixar que o passado espor A hora que quiser, não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada liga Pra mim, que em dois teus já tô aí Joga, 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 joga Joga pro Corolla, porra da chota Sou quinto da conchela, pra R tu goza Espor uma vinguinha que pegou negadinha Ela tá pedindo com o Smith, dobrou com o Jogolinha Sarra na ganhota do KQTH Não sabe, eu sou casado, mas eu vou me arriscar Eu gosto do perigo, vou me perder contigo Já fiquei maluco, o que cê fez comigo? O que cê fez, sua louca? Foi um e quero outra Vencei a luz toda, o que cê fez com a boca? Eu faço cogitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho A hora que sair Já vou Eu tô do suado e você que se marca assim Quando eu te encontrar, sempre faço logo assim Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zunzinho na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima Eu tô Loto beat aí, gente Antigo eu não me queria, não me deu atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você Joga pra raul Joga pra ladrão Joga pra raul Joga pra ladrão Porrada e cheira Perverso, você abre só, deixa daqui a só Vem sério, toma, 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 toma Desce, 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 talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel de... Desce, 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 talarica Com a buceta na minha pica Não é só por você A luz do ar E as estrelas acompanham em se amar Vai ter que descer Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gozoso Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tá, então vem mulher Quero ver se tu aguenta E bola gostou Que quer fazer careta Que a sua bandida irmã Flama sua nifeta Senta pro a orelho Mas vem sem fazer careta Senta pro a orelho Mas vem sem fazer careta